Mesmo naquele momento de dor, porque eu sou, eu sigo a orientação espiritual lá do doutor Hansen, porque muita gente pergunta, né, essa força de onde vem, vem de Jesus, eu sou devota de São Francisco, lá da casa da fraternidade São Francisco de Assis, né, o doutor Hansen nos orienta sempre, então ele sempre fala que nós temos que tirar os conhecimentos que nós temos a armazenar para praticar no dia a dia, porque é tipo assim, fala, eu vou na missa todo domingo, eu vou no centro espírita todo domingo, né, eu vou no culto, mas ele pergunta, e aí, o que é que vocês estão fazendo com todos esses conhecimentos que vocês estão, com toda essa ajuda? Então acho que o momento agora é esse, tanto para minorar essa dor que a gente sente da perda, sentar a falta da presença dela ali, bem como para a gente também poder questionar o outro lado também, porque quer queira quer não tem outro lado, tem outra família sofrendo de lá também, né, estou tentando buscar toda essa bagagem de conhecimento que eu tenho, todo esse apoio espiritual, para tentar vencer mais essa etapa difícil da minha vida, porque eu já passei por muitos, assim, vamos dizer, por muitos problemas, muitos problemas sérios, né, talvez não tão graves assim, mas você vai ver a magnitude depois que a gente passa, que a gente viu tanto que foi forte para enfrentar, né. Realmente perdoar é difícil, então eu realmente comecei a falar para você, a partir do momento que eu vi que ele deu entrada naquela situação que o médico me falou, naquele momento de coração, porque Deus é testemunho, você não pode estar falando coisas que, né, então eu já perdoe ele naquele momento, eu mandei um recado para ele através do médico do batalhão, através da enfermeira e de um policial que estava na equipe de apoio, ele estava algemado, estava lá tomando os remédios dele, eu já mandei o recado para ele. Então, eu estou, assim, por um lado triste, por um lado feliz, porque eu estou usando um poder que me é conferido do livre-arbítrio, de perdoar, eu não dou conta de carregar o ódio, a vingança, porque é muito pesado para eu arrastar, sabe, e já o perdão, como você enfatizou, ele me deixa leve, deixa meu coração, a circulação, o sangue flui melhor, na mente também, para eu poder ver o que eu tenho que fazer, porque eu tenho muitas atitudes a tomar ainda, que é sobre as coisas que ela deixou, é sobre o que encaminhar, né, o que fazer na parte, vamos dizer, burocrática da, vamos dizer assim, dos documentos, das entradas que eu tenho que dar.